Nós estamos aqui em Pium, na cidade de Parnamirim, na Grande Natal. A polícia militar do terceiro batalhão foi acionada para esta localidade porque houve uma denúncia de moradores de que um feto teria sido encontrado aqui no meio de uma estrada de terra. O feto seria exatamente esse, que está embaixo dessa cadeira branca. Segundo informações, o feto teria sido deixado por um carro preto que passou aqui e depois seguiu com o destino ignorado. A viatura do terceiro batalhão permanece aqui no local, mas depois de uma análise aqui, os policiais acionaram a delegacia de homicídios, o departamento responsável na polícia civil nessas situações, para depois também acionar o ITEP. Só que moradores aqui receberam a informação que também existe uma cachorra parindo. E aí, então, os policiais irão deixar essa ocorrência encerrada. Meu amigo, então o feto aí, na verdade, não era de um corpo humano, era, assim, de uma cachorra. Sim, sim, sim. Era da minha cachorra que, infelizmente, ela perdeu os bebezinhos dela. Ela estava esperando, entendeu? Eu achava que era um feto humano porque o rapaz que veio lá de cima achou também que fosse. Então, decidimos acionar os amigos aí da polícia para averiguar e agora constatamos que ela continua botando os fetos para o lado de fora, entendeu? No momento que você viu ali que ela colocou outro feto para o lado de fora, a dúvida foi sanada. Exatamente. Foi sanada a dúvida e agora posso liberar os policiais aí para cumprir a missão deles. Tá certo. Então tá aí o nosso amigo aqui da casa vizinha, conseguiu aí trazer essa informação para os policiais de que realmente não era o feto de um corpo humano, e sim de uma cachorra que deixou o feto mais ali à frente. Então a polícia militar fez o seu trabalho, veio aqui para este local fazer o isolamento, acionou, portanto, o departamento de homicídios, porque até então seria um caso de crime, né? Alguém que teria deixado um feto, mas isso não se trata de um feto em si, a cachorra que acabou expulsando os seus filhotes. O Águia conjetaliza as imagens de Matheus Xavier para o Via Certa.